Oi, pessoal, tudo bem? Então, como me pediram, eu vou arrumar as coisinhas da Valentina que a gente vai levar. A gente vai ficar só uma noite lá, tá, pessoal? Então, não é muita coisa, não vou levar muita coisa, tá? Então, começando pela toalha. E eu vou levar, gente, como eu não tenho mala, eu vou levar na bolsa dela mesmo, em que cabe bastante coisa, tá? Eu vou levar nessa mala mesmo. Qualquer coisa, depois, se faltar, eu coloco na minha, tá? Mas aqui eu vou arrumar o que der. Então, eu botei uma toalha. Vou levar duas toalhas, gente. Vou levar duas toalhas. Duas toalhas de banho, uma pra sábado e uma pra domingo, tá? Pra ela. E aí, gente, eu vou levar roupinha. Roupinha. O que eu vou levar de roupa? Calça, né? Calça pra ela andar lá no domingo, tá? Calcinha, essas calcinhas leg. Uma calcinha mais quentinha. Uma calcinha mais quentinha. Calças leg, tá? Mais uma calça leg, tá? Se caso, né, precisar. E vou levar várias outras calças. Várias não. Mais umas calcinhas assim, ó. Porque essas calcinhas, gente, eu coloco com meia calça. E dá super pra ela usar agora no inverno, tá, gente? Porque aqui já tá fazendo frio. Oi, filha. A Valentina tá aqui, ó. Essas aqui, a calça, tá? Que eu vou levar. Calcinha pra ela andar lá, tá? O pijaminha dela, também. Blusinhas de manga comprida, também. Eu vou levar as mais novinhas dela, tá? A meia calça. Uma meia calça. Eu vou levar também, se precisar usar, qual é? Meias e calcinhas. Calcinha eu vou levar bastante. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Não, vou botar aqui mesmo, gente, ó. Calcinha. E aí, depois, eu coloco umas mais à vista aqui, ó. Aqui, ó. As meinhas, eu tenho que laver as meinhas ainda, que tem uma. Vou levar um moletomzinho, uma camiseta de manga curta. Mais uma blusinha aqui, gente, de manga comprida, tá? Colocar ali junto com as outras. Um moletomzinho. Vou levar uma calça jeans. Se por acaso a gente fizer um passeio lá. Eu vou levar a calça jeans nova dela. Uma só, tá? Vou levar também um blusãozinho. Vou levar um moletom também, gente. Ó, esse moletomzinho novo dela aqui. Vou levar. E a roupa que ela vai, ela vai de calça, né? Calça... Calça dessas calças leg aqui, ó. Dessas calças. E vai com um desses moletom. Não sei se vai com esse ou com esse, tá? Aí, eu vou deixar esse aqui aqui. E esse aqui, eu vou levar também. Só não sei se eu acho que ela vai ir com esse moletom aqui, que ele é mais quentinho. E a jaqueta dela por cima também, tá? E vou levar mais esse aqui, ó. Mais esse blusãozinho. Tá? A roupa que ela vai, que é no caso essa aqui, eu vou colocar na minha sacola, tá? E encheu já a sacola, olha aqui. A sacola já tá cheia, gente. Daí, gente, daí, as coisas de higiene dela, eu vou colocar nessa bolsinha aqui, ó. Que é menorzinha, tá? Como a gente vai pra casa de outras pessoas, né, gente? Eu vou levar duas fraldas pra dormir, né? Sei lá. Tá? O lenço umedecido, eu vou colocar esse aqui, de um nome pouco. Cabe pouca coisa aqui, tá, gente? Mas o suficiente pra mim levar o que eu preciso. Um condicionador, vou levar esse da Pompom. Tá? O shampoo também da Pompom, que eu adoro o cheirinho, né? Vou levar o talquinho da Granado, que esse é o menorzinho. E o que eu uso? É bem cheiroso. E um spray pra cabelo, vou levar esse aqui da Mônica. Arroz, tá? Daí, aqui também eu vou colocar o coisinha da pasta de dente e a escovinha dela, tá? Ó, a escova e a pastinha. Vou levar aqui também, tá? E vou levar uma toalhinha também de rosto, se caso a gente parar em algum lugar, sei lá, né? Vou levar uma toalhinha. Esse, aí, é isso aqui que eu vou levar aqui, gente. Nessa bolsinha aqui, só as coisinhas de higiene. Ainda dá alguma coisinha aqui, se eu lembrar, tá? Então, essa bolsinha aqui, só com as coisinhas de higiene dela, tá? Os calçados, gente. Esse calçado aqui, eu vou... Ela vai ir com esse tenizinho aqui, tá? E como eu falei, esse aqui eu vou levar também, vou levar o chinelo dela. Aqui eu vou colocar as coisinhas de cabelo dela. Borrachinhas de cabelo, a... E eu vou botar... Vou levar a calcinha. E as coisinhas de cabelo aqui. Os calçados eu vou... Eu vou levar na minha bolsa. Tá? E eu quero levar, gente, mais esse casaco grande dela aqui, ó. Esse casaco aqui, sei lá. Se precisasse, eu achar que precise, ela tem um casaco. Mais grosso, né? Mais... Eu não sei como é que vai estar o tempo lá em Porto Alegre. Então, eu vou... Eu vou levar, tá? Mais essa aqui. Eu acho que cabe aqui, ó. Aham. Cabe bem certinho. E se eu achar que falta alguma coisa, gente, ainda, eu levo na minha bolsa, né? Eu levo na minha bolsa. Porque aqui já encheu, ó. Aí aqui eu vou ver... Aqui eu vou colocar... Essa bolsinha aqui, que ainda eu tenho que colocar o resto dos negocinhos de cabelo dela. E vou botar mais uma calcinha, tá? Qualquer coisa, é só pegar aqui. Daí, gente, eu... Eu... Comprei um pijama pra ela. Desses caneladinhos, assim, ó. Comprei um pijaminha novo pra ela... Pra ela levar. Deixa eu mostrar pra vocês, assim, ó. Pijaminha comum, tá, gente? Desses, assim, ó. De manguinha comprida, que ela... O dela já tava feinho. Então, eu fui e comprei um... Um pijaminha, tá? Aí eu vou colocar nesse saquinho aqui. Um saquinho que... Um saquinho que veio aqui, ó. Daí eu vou tirar esse outro pijaminha dela aqui. Eu já tirei daí esse aqui, que é bem maior, que não é conjunto. Eu tirei e botei aquele ali. Tá? Daí ficou assim e a mesma coisa. Eu não mudei nada, só o pijaminha que eu tirei. Tá? Daí, a Valentina vai ir, gente. Ela vai ir. Com uma blusinha. Que daí eu deixo fora da mali... Fora da mala. Ela é uma blusinha de manga comprida e de gola alta. Ela vai ir com essa aqui. Com um moletom. Esse moletom da... Esse moletom da Barbie. E a jaqueta dela, gente. Assim que a Valentina vai ir, tá? Tá? E eu comprei mais uma... Essa blusinha aqui pra ela, ó. Que é pra ela usar por baixo do vestido. Ela é pequenininha porque é daquelas coladinhas. Mas é pra quatro anos. Comprei pra quatro anos. E é daquelas bem coladinhas. Que ela vai usar por baixo do vestido dela. Que é na hora... No dia da festa. Tá? Daí ela vai ir com uma meia calça. Meia calça pretinha dela. E essa calcinha aqui. Tá? A malinha da Vale. E daí eu vou levar... Os coisas de cabelo. Aqui, ó. Esses topzinhos aqui ela vai usar no dia da festa. Os topzinhos, gente. Olha. Ó. Os topzinhos ela vai usar no dia da festa. Tem esses dois aqui. Que eu vou fazer duas colinhas. E aí eu vou colocar. Ou se eu achar que não... Não fica bem, gente. Aqueles ali. Eu vou colocar esses menorzinhos aqui, ó. Ó. Que é pregadorzinho, né? Ó. Esses aqui. E tem os pretinhos também. Ó. Tudo de... Topzinho. Olha que amor, gente. Daí eu vou colocar... Esses aqui. Tá? Daí eu vou... Eu vou deixar aqui, ó. Nessa... Bolsinha dela aqui. Gente, eu vou levar também no ônibus. Eu vou levar um cobertor. Tá? Um cobertorzinho pra ela. O travesseiro dela também. Uma coisa que eu vou levar, gente. É uma... Numa sacola... Numa bolsa extra. É... Junto é as coisas pra ela comer. Tá? Que é o... O suco que eu vou botar no negocinho térmico dela. Vou levar uma água mineral. E vou levar lanchinhos, assim, ó. É... Algum salgadinho. Alguma coisa pra ela comer, né? E se sentir fome durante a viagem. A gente vai viajar bem cedinho da manhã. Essas coisas. Mas, a princípio da mala dela é isso, gente. Tá? A linha que deu pra arrumar foi essa. E... É isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, clica no gostei pra mim. Se inscrevam aqui no canal que não é inscrito. E até o próximo vídeo, gente. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.